O Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus a três policiais militares condenados por exploração de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. O esquema foi descoberto pela Polícia Federal em 2010. Vamos conversar agora com a repórter Isadora Candelotti, que está no STJ. Isadora, por que o tribunal tomou essa decisão? Boa tarde, Paulo. De acordo com o relator, o ministro Og Fernandes, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. O magistrado destacou ainda que o esquema aliciava policiais para que eles fiscalizassem máquinas caça-níqueis para saber se elas tinham autorização do bicheiro para funcionar. A denúncia diz que eles fazem parte de uma organização criminosa que vinha atuando em Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, desde 2008. Ao todo, 38 pessoas foram presas. Mas apesar do STJ ter negado o habeas corpus, os três continuam soltos por conta de uma liminar concedida pelo STF, que ainda deve julgar o mérito. Paulo. Obrigado. Obrigado.